Deixa eu trazer um recado do céu pra você aqui agora. A sua saúde emocional, ela reflete em toda a sua vida. E existem muitas coisas que estão dando errado na sua vida, porque você tem deixado de abusar pessoas pra fazer você cair em armadilhas. E essas armadilhas têm mantido você dentro de um cativeiro emocional terrível que você não consegue sair. Sabe pra quê? Pra você perder a razão, pra você se passar por louco, pra as pessoas apontarem o dedo pra você e dizer tá vendo, você tá errado e você não reconhece. Sendo que você não fez nada de errado. Talvez são pessoas que você gosta, que você ama, ou talvez são pessoas inimigas suas, que querem ver apenas o seu fim. Mas preste bem atenção, neste vídeo eu quero falar algo sobre as armadilhas emocionais que o diabo cria. Depressão, tristeza, angústia, desânimo, desesperança, improdutividade. Tudo é um reflexo de quem está preso dentro de um cativeiro emocional. E isso é maligno, meu irmão. Reflete no seu casamento, no seu emprego, na sua família, no seu ministério, em todos os aspectos. A questão é como identificar essas armadilhas. Saber o que é que está por trás. Existem demônios que a Bíblia chama de atormentadores. E eles agem na alma da pessoa, corroendo a pessoa, fazendo a pessoa sofrer cada vez mais por causa de coisas má resolvidas. Por causa de coisas que você resolveu de uma forma totalmente errada. Ou nem resolveu. Mas neste vídeo eu quero te dar aqui uma palavra profética, tá? E poderosa. Então fique até o final. Graças e paz amados. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Então, nós vamos orar aqui agora. Orar o Salmos 91 já para declarar a blindagem, a proteção sobre as nossas vidas. Mas antes de tudo, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Caso você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você acompanhar essa série sobre o Salmos 91 e palavras proféticas aqui para a vida das pessoas, tá bom? Faça isso agora. Se você também está no Facebook, é a mesma coisa. Siga a nossa página e curta a nossa página. E lógico, já marca o seu joinha, já marca o seu gostei. Nós vamos aqui fazer uma oração, a oração do Salmos 91. Já, já, nós voltamos aqui para me trazer essa palavra profética para você e também orar por você, uma oração forte e pesada. Para que você seja curado nas suas emoções e você saia desses cativeiros emocionais. repita assim comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Glória a Deus! Aleluias! Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, meu irmão e minha irmã. E fique até o final aí que eu quero trazer uma palavra de Deus pro seu coração e fazer uma oração aqui, pra que você saia de todas essas armadilhas emocionais, porque a sua vida tem que andar, o seu casamento tem que andar, a vida financeira, meu Deus do céu, nem se fala, né? Muitas coisas ruins, enfermidades psicosomáticas, tem tudo a ver com essas armadilhas aqui e até enfermidades físicas tem a ver com essas armadilhas. Mas hoje, neste dia de hoje, nós vamos orar aqui por você e você vai sair dessas cadeias emocionais que prendem você e todo o espírito atormentador, ele não vai aguentar, ele vai ter que sair da sua vida, tá bom? Mas, deixa eu falar aqui algo pra você antes de começar aqui, entrar na palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, né? Não é um estúdio, não. A gente pegou um quarto aqui de casa e criou esse ambiente aqui todo, né? Porque nós estamos postando os vídeos à noite. Então, é o ambiente da noite, tá bom? Pra você ficar bem à vontade juntamente comigo, tá? E eu com você. Os vídeos, irmãos, inclusive, deixa eu fixar esse horário aqui no canal. Esse canal vai ser o canal principal, irmão, acredito, tá? O canal Apóstolo Eliseu Lustosa. Então, neste canal, os vídeos vão sair bem antes, tá? E vão ser postados às 21 horas, todo dia. E você que tá no fuso horário, em outro país, em outra localização, você vê qual é o horário melhor pra você assistir, tá? E aí, vai dar tudo certo, tá bom? Não deu pra assistir na hora que postou, porque talvez no seu país já é madrugada, ou é tarde demais, não sei. Não tem problema, você se programe aí pra você estar juntamente conosco, sempre assistindo aí, diariamente, tá? Uma outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Vocês já assistiram a oração da manhã dos Salmos 91? que ativa, ó, produtividade, bem-estar e prosperidade? Meu irmão, esta campanha é uma campanha completona. É apenas um vídeo, mas é uma campanha excelente pra você fazer antes de trabalhar, antes de começar o dia e receber muitas bênçãos. O que o povo tá falando desta oração, você não tem noção. A quantidade de gente que tá dizendo, pastor, eu tô lá, firme. Tem pessoas que já até testemunharam. Nem mal eu postei o vídeo, poucos dias e gente já tá recebendo, tá? Uma oração completona. Eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, tá bom? Tá escrito Salmos 91 e 5 horas da manhã. Esse é o nome. Primeiro link nas descrições. O segundo link nas descrições, meu irmão, minha irmã, é pra você encontrar todas as ministrações, todas as palavras e orações desta campanha do Salmos 91. Se você não sabe, são 91 vídeos, tá? Com oração, palavra, estudos e uma profecia de Deus pra sua vida. Então, vale a pena. Segundo link é a playlist desta campanha. Então, acesse pra você encontrar todos os vídeos que já foram postados. Hoje é o décimo vídeo no cenário novo. Depois você diz aí o que você achou do nosso cenário novo. É algo simples, né, irmão? Deus vai abençoar que a gente vai ter condição financeira pra fazer um negócio bem bacana. Mas é simples, mas é de coração e é pra abençoar. Pra gente, é o nosso melhor hoje. Hoje é o nosso melhor. Deus vai mandar mais bênçãos e a gente vai melhorando cada dia mais, né? Estamos só com uma câmera. Então, Deus vai providenciar. A gente vai melhorando aí conforme o negócio vai funcionando, tá bom? Você tá compartilhando com as 10 pessoas? Mande esse link agora pra 10 pessoas, tá bom? Faça isso. Marca o joinha. Marca o gostei que eu vou começar aqui agora na palavra pra você. E o texto que eu quero ler com vocês é Jeremias 18. O versículo é o de 19 ao 23. Olha só o profeta Jeremias. Ai, pastor, se eu vai falar de profeta Jeremias e armadilhas emocionais, tem tudo a ver, porque ele é o profeta chorão. Ele é o profeta que os psicólogos dizem que tinha um quadro de depressão, de tristeza. Então, pra que melhor, então, falar do que Jeremias? Olha só a lamentação dele aqui nesse texto, meu irmão. Jeremias capítulo 18. O versículo é do 19 ao 23. Eu vou lendo, vou orando, vou dando palavra, vou dando pra você o original. Isso aqui vai ser muito forte pra sua vida. Preste atenção, abra o seu coração. O versículo 18, ou melhor, eu vou pegar logo o 19, que vai direto. O 19 diz assim, ó. Essa é a tradução da King James, tá? Atende-me, ó Senhor. Ouve a voz daqueles que estão em... Olha só essa palavra. Beligerância. Que tem a ver com bélico. Briga, discussão. Estão vindo contra mim. Aqueles que estão em beligerância comigo. Meu Deus. 20. Porventura se pagará o bem com o mal? Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Preste atenção. Eu recordo-me de que compareci diante de ti. Diante de ti quem? Diante de Deus. Para rogar em favor desta gente. Sabe o que é isso? Aqueles mesmo que ele subiu em oração. Isso aqui vai falar com muita gente. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Para rogar. Para pedir. Eles mesmos se levantaram contra Jeremias. E estão agora armando uma armadilha para prender ele. Quantos que você ajudou. Quantos que você estendeu a mão. Depois se levantaram contra você, meu irmão. Eu conheço casos de gente que foi curado. Que recebeu prosperidade financeira assim poderosa. Por causa de um pastor. De um intercessor. De alguém que pagou o preço. E depois essa própria pessoa que recebeu. Que foi abençoada. Que foi próspera. A pessoa se levantou contra aquele que o ajudou em oração. Em jejum. Orando. Pagando aquele preço de oração. Isso acontece dentro da família. Isso acontece no ambiente da empresa. É pastor. Realmente eu ajudei esse cidadão. Eu ajudei ele. Eu ajudei ela. Subi. E de repente essa pessoa se levantou contra mim. Quando chegou aqui não era nada. Mas Deus me usou para abençoar essa pessoa. E olha só o que essa pessoa hoje faz comigo. Isso é para você. Então vai pegando aí no seu espírito. Porque é desta forma. Que começam a se armar as armadilhas emocionais. Ele diz. Recordo-me. De comparecer diante de Deus. Para rogar. Em favor dessa gente. A fim. De que se desviasse dele a tua cólera. Dele quem? Desse povo. Para que não viesse a ira de Deus. Aí você diz. Pastor eu orei para não morrer. Eu orei porque essa pessoa estava no estado deprorável. Ou eu ajudei. Porque eu tive um bom coração. Isso revolta. Isso frustra as pessoas. Isso decepciona muitos corações. E muitas armadilhas emocionais. Você cai. Nós caímos. Nós caímos. Por causa disso. Meu Deus. Aqueles que se levantaram contra mim. Fomos que eu ajudei. Que que é isso pastor? Essa palavra é de Deus para mim. Deus quer curar o seu coração. Esta noite. Ou nesta oportunidade. 21. Portanto agora. Aí está com raiva irmão. Profeta Jeremias. Ele está com raiva. Portanto agora entrega os filhos deles. A fome. Derrama-os todos. Sobre. As mãos. Da espada. Que eles morram na guerra. Em outras palavras. Se fosse nos dias de hoje. Que eles morram de tiro. De bala perdida. O carro atropela. Olha como que está azedo o coração dele irmão. Olha como é que ele está revoltado. Eu ajudei esse povo. Eu ajudei ele. Eu ajudei ela. Olha o que esse infeliz agora fez. Mas que essa pessoa. Que os filhos morram de fome. Que ele caia na espada. Que um tiro vem. Pá. Pega. Não é assim? Talvez a sua alma está assim. O seu coração está assim. Olha o que ele diz. Mas fique as mulheres dele sem filhos. E vivam. Viúvas. Meu Deus do céu. É uma vergonha dupla. A mulher sem o filho. Sem a continuidade da família. E ainda carregar o estigma naquele tempo. De ser viúva. E normalmente nem tinha herança. Porque a herança era passada por filho. A viúva coitada. Em alguns poucos casos só que herdava. Hoje não. Hoje está diferente. Que os seus maridos sejam mortos. E os seus jovens igualmente. Ao fio da espada nas guerras. Nas batalhas. Meu Deus. Como está azedo o coração desse profeta. Seja ouvido o clamor que vem das suas casas. Quando de repente trouxeram. Quando de repente trouxeres o grande exército sobre eles. Pois cavaram a cilada. Para me prender. E ocultaram armadilhas. Pelo caminho. Para os meus pés. Mas tu ó Senhor. Observas bem o procedimento deles. E conhece todas as suas conspiração. Para me exterminarem. Isso é uma verdade. Eles podem estar tramando contra você irmãos. Podem pessoas se levantarem contra a tua vida. O Senhor conhece cada um dos procedimentos desse povo. Porque antes deles se reunirem como pessoas. No inferno. Os demônios se reúnem para tramar contra a sua vida também. E usa essas pessoas. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que o inimigo tem usado muitas pessoas. Porque o diabo ele tem o propósito de trazer o inferno para a terra. Então como ele elabora os planos contra a sua vida no inferno. Ele usa pessoas que estão ali com o coração cheio de ódio, de inveja, de raiva. Para fazer o arquétipo daquilo que eles estão fazendo no inferno. Isso é muito sério, irmão. As armadilhas que os demônios tramam, elaboram no inferno. Quem vai executar é o homem. São as pessoas para que você caia. Não caia mais nessas ciladas. E olha o que ele diz. São ciladas. Armadilhas que estão bem ocultadas. Bem escondidas você nem percebe quantas armadilhas você caiu e nem sabe. Você está enlaçado. Você está amarrado. E nem sabe. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. que o Espírito Santo vai remover tudo aquilo que embaraçou a sua vida. E toda armadilha que você caiu, Deus vai desfazer e vai te tirar desse buraco. Desse fundo do poço. Vai. Porque ele é fiel com a tua vida. E para ele fazer isso, ele tem que curar primeiramente o seu coração, a sua alma. Então, abra o seu coração para receber a palavra hoje. Hoje é cura emocional. Hoje é cura de traumas. Hoje é libertação. E Deus vai falar grandemente aos corações. Versículo 23. Mas tu, ó Senhor, observa o procedimento deles e conhece as suas conspirações para me exterminarem. E sendo assim, não os perdoe. Nem os seus crimes. Ou seja, não perdoa eles. E nem os crimes que eles cometeram. Meu Deus do céu. O profeta está irado. Tampouco apagues, diante das tuas vistas, os seus pecados. Mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra estas pessoas más durante o tempo da tua ira. Meu Deus do céu. É muito forte isso daqui, irmão. Lembra daquela primeira palavra que eu citei para você? Beligerância. É a palavra irrabi, no hebraico. Significa oponente. Significa adversário. Significa aquele que luta contra alguém. Ou aquele que contende contra alguém. seja, é aquele que está numa beligerância, tem a ver com bélico, tem a ver com arma, aquele que usa de armas contra mim. E que armas são essas que as pessoas usam? Tem gente que vai na arma física mesmo, não é? E essas você enxerga, vê, às vezes. Mas o pior são as armas emocionais. Como eu disse, para você se passar por errado, para você ser tomado como louco por todo mundo. Olha lá, sem juízo. Olha lá, ele que é errado, ela que é errada. E você é o certo. Mas colocaram isso tanto na sua cabeça, divulgaram tanto, fizeram campanha de defamação tanto que todo mundo agora acredita. É interessante que ele, no versículo 20, ele diz, Porventura se pagará o bem por mal? Essa palavra hebraica é a palavra shawalã, que significa reembolsar, retribuir. Significa terminar um conflito e até fazer as pazes. Se paga o bem com o mal, eu posso reembolsar alguém? Ele está fazendo uma pergunta. Ele não está afirmando, o senhor paga o bem com o mal? Ele faz uma pergunta, porque tem a interrogação. E aí ele começa a destilar toda a raiva, todo o ódio. Ele está dizendo, eu fiz o bem para esse povo. E eu estou recebendo o quê? O mal. E eu posso pagar agora? Mal por mal? É o que ele vai desejar, irmão. Por causa do coração azedo. Pastor, o que eu faço? Espera. Tenho algo de Deus para você. No versículo 20, ele diz o seguinte. Porventura se pagará o bem com o mal? É a pergunta que ele fez. Aí ele vai dizer, Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Em outras traduções, eles vão dizer, fizeram uma armadilha para minha vida. Aqui é me apanhar e minha vida. A palavra no original aqui, me apanhar ou minha vida, é a palavra nefesh. Tem a ver com a outra tradução, vida, né? A palavra vida, então, significa alma. Ou seja, se a gente traduzir, vai ficar o seguinte, ó. Todavia eles cavaram uma armadilha para minha alma. Ou seja, para minha alma cair. Ou a outra tradução, para uma pessoa, ou seja, para minha pessoa. A outra tradução é emoções. Para as minhas emoções caírem nessa armadilha. Ou mente, que é a outra tradução da palavra nefesh. Mente. Então, nós temos aqui, olha as palavras principais. Emoção, mente e alma. Que tem tudo a ver. Então, a armadilha é para a mente. É te pegar aqui na mente. A armadilha é pegar você aqui, ó. No coração. Nas emoções. É para afetar as suas emoções. É para você ficar descontrolado e descontrolada. É para você perder a razão. Para você perder o juízo. Como o profeta está aqui perdidinho. Esse povo que eu ajudei. Esse povo que eu paguei um preço. Esse povo que eu só fiz o bem. Olha o que eles fizeram. Ele está já dentro da armadilha. A alma dele já está dentro dessa cova. Desse buraco já, irmãos. Quantos estão assim? Ninguém é imune a cair em uma armadilha emocional. O problema é quanto tempo a gente demora para sair. Tem pessoas que levam isso para a vida toda. Tem pessoas que ficam ali a vida toda. E isso reflete em várias áreas da vida da pessoa. Que a pessoa fica castrada naquilo. No financeiro. No emocional. No espiritual. No casamento. Na família. Tem muita gente dentro deste poço. A mente não transiciona. Não muda. Não vai. Não confia. Não tem mais esperança. Eu sei, irmão. Que a oração. Ela é muito boa. Mas o posicionamento. A inteligência emocional que você tem que ter. Depois deste vídeo aqui. Você vai ser outra pessoa. Porque agora você vai começar a ver. Quais são as armadilhas. E quais você caiu para você sair. E além de você sair. Para você não cair mais. Tá? Para você não cair mais. Então. Para me apanhar. Eu anotei uma expressão aqui. Armadilhas. Para abalar emoções. Emocionalmente. Não caia nessas armadilhas. E é realmente. São armadilhas para abalar você emocionalmente. A pergunta é. Como é que está o profeta. A alma dele aqui. É revoltado. E isso. Faz a interseção ser uma interseção amarga. Azeda. E isso. Interfere. No ambiente dele. Tanto no ambiente. Exterior. Como no ambiente da alma dele. Tem muita gente azeda. Muita gente de mau humor. Porque está dentro desta cova. Porque está dentro desta armadilha. Amadilha. São pessoas. Eu até anotei aqui. São pessoas que estão presas. Com a sua mente. As suas emoções. E a sua alma. Dentro de uma dimensão espiritual. Ou seja. Dentro de uma dimensão do inferno. De ira. De amargura. De ressentimentos. De mágoas. De ódio. De traumas. De frustrações. Quantos estão assim. E esses sentimentos. Emoções. Que viram comportamentos. Como explosões de ira. Agressividade. Outros vão. É para o lado da depressão. Porque ele se. Deprime. Outros ficam tímidos. Paralisados. Travados. Bloqueados. São resultados. De armadilhas emocionais. E quanto mais você cai. Mais você fica preso. Quanto mais você está preso. Mais o diabo prepara para você cair. Porque ele quer levar as pessoas. Para o mais profundo abismo. Em cadeias mais escuras. Mais baixas. Mais baixas. Lá. Na própria escuridão. Para a pessoa chegar às vezes. Ao nível de tirar a própria vida. E não querer mais viver. Imagina a profundidade espiritual. Que a alma de uma pessoa está. Entrou no relacionamento. O inimigo usou armadilhas. Se frustrou. Entrou no emprego. O inimigo armou armadilhas. Você caiu. Saiu do emprego magoado. Você. No ministério. A mesma coisa. Aí vai. Na família. A mesma coisa. Em todo lugar. Irmãos. A vida é verdadeiro. Um verdadeiro campo minado. Quem tem discernimento espiritual. Quem tem inteligência espiritual. Você vai receber um pouco aqui agora. Você tanto vai antecipar. Como vai ter o discernimento. Porque na hora. Às vezes as pessoas ficam cegas. Mas quem é cego. Fisicamente é uma coisa. O pior é o cego emocional. É o cego espiritual. Abre os seus olhos. Do espírito. Para você enxergar. E dizer. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver esse fundo do poço. A pessoa. Meu irmão. Minha irmã. Que está dentro dessa armadilha. Ela gera uma matéria escura. Não sei se você consegue. Lidar com esta linguagem. Ela gera um lixo espiritual. Uma energia negativa. Que alimenta demônios. Que fortalece estes demônios. Aqui que eu vou ler para você. Em Mateus 18. 33 e 35. A Bíblia diz o seguinte. Que inclusive faz conexão ao profeta Jeremias. Não devias tu igualmente. Ter compaixão do teu companheiro. Como eu também tive misericórdia de ti. Indignado. O seu Senhor o entregou aos atormentadores. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também fará o Pai Celeste. Se de coração não perdoartes. Cada um seu irmão. As suas ofensas. E o pior. É que Deus permite. Que estes espíritos atormentadores. E isso aqui viu. É Jesus que está ensinando. São verdades. Universais e espirituais. Jesus está ensinando. Jeremias estava numa dessa. Os espíritos atormentadores. São as emoções e os sentimentos. Que alimentam eles. Quanto mais você alimenta eles. Mais eles fortem fica. E mais bate. Em você. Porque eles estão ali. É. Para bater. A imagem do atormentador. É. O algoz. É o carcereiro. Naquela época. Naquela época também se chamava de carrasco. Lembra aqueles filmes medievais. Que tem aqueles homens encapuzados. Que pegam aquela arma para decapitar alguém pelo crime. É mais ou menos isso que os espíritos fazem. Você está dentro do cativeiro. E cada vez mais eles vão afligir na tua alma. E quanto mais você gera emoções. E raiva. Ódio. Fura. Ressentimento. Quanto mais você alimenta. Eu não quero perdoar. Eu estou com ódio. Eu estou com o coração azedo. Mas eles vão bater em você. As próprias emoções. Os sentimentos. Já. Quer dizer que eles estão batendo em você. Esse sentimento. Eu vou matar. Eu vou destruir. É papapá. Na sua cabeça. É eles batendo em você. Você crescendo espiritualmente. De uma forma negativa. Se ferindo. Sangrando emocionalmente. E atraindo estes demônios. É muito forte, irmão. Profeta. Eu vou voltar lá atrás. O profeta diz assim. Este povo que eu roguei. Por eles diante de ti. Ó. É o versículo 20. Está aqui. Compareci diante de ti. Para rogar em favor dessa gente. Muitas vezes você encontra essa palavra. Rogar. Sendo a expressão hebraica. Palau. Que significa interceder. Significa agir como um advogado. É defender a sua causa. Esse povo. Eu defendi a causa deles. Esse povo. É que eu intercedi por eles. Eu comprei a briga deles. E olha o que eles estão fazendo comigo. Eles prepararam o que? Uma armadilha. A palavra hebraica. Hebraica para armadilha. É a expressão. Pak. Ou. Peque. Tá. Significa. Armadilha de pássaro. Laço. Um prato. Rede. No sentido figurado. Cair. Escorregar. Ficar preso. Ficar pendurado. E fora as armadilhas que era usado. Iscas. Já viu que o crente tem o famoso ditado. E os pratos do inimigo? Os pratos, irmão. São as iscas. Ninguém cai numa armadilha emocional por cair. Sempre vai ter uma isca. A isca, às vezes, é por a sua curiosidade. A isca é pela sua ganância. A isca, às vezes, é a sua soberba. A isca, às vezes, é a sua própria inocência. Ah não, fulano é tão bonzinho. Vai. É você, às vezes, confiar demais nos outros. Não digo que não tem que confiar. Tem. Mas tudo, irmão. Tem que ser moderado. Você tem que ter esse preparo. Você tem que ter esta capacidade, este discernimento. Porque tem armadilhas que fazem você cair. Escorregar. Ou seja, perder a posição. Quantas posições foram perdidas. Armadilhas para você ficar preso na emoção, no sentimento e não sair mais. Armadilhas das quais você fica pendurado. Olha só. De cabeça para baixo. Aquelas armadilhas daqueles fios, né? Que a pessoa passa e o laço, chup, deixa ele de cabeça para baixo. Armadilhas que eram usadas como isca. Um anzol de um peixe. Um prato para pegar o pássaro. Quem é do Nordeste, como eu, do Brasil, sabe a famosa arapuca para pegar passarinho? Colocava uma iscazinha lá, o pássaro passa e cai, fica preso por causa de uma isca. Muitos laços, muitas coisas, a gente cai por causa da nossa cobiça. Cuidado. Cuidado. Uma das estratégias espirituais para sair dessas armadilhas e se ver livre desses sentimentos, primeiramente é reconhecer. Você reconhece que você está ferido. Você reconhece que caiu. E você reconhece que a sua alma, a sua mente, as suas emoções ficou presa naquela armadilha. E aí, agora que você entende, que você sabe, você tem que sair. Irmão, eu sei que é tão profundo que vale a pena depois fazer um estudo bem longo. Para a gente pegar mais detalhes ainda. Há ensinamentos, há teologias, há um modo político, filosófico, ideológico, que fala de mente, que ministra a mente ao cérebro. Há uma engrenagem social, cultural, que prende as pessoas em armadilhas, que talvez elas nunca mais sairão. Porque não vai ter um libertador que chegue para explicar para essa pessoa que aquilo é errado. Porque a pessoa já está tão presa naquilo que não consegue sair, às vezes. Tem coisas que vão prender você, que não vai fazer você perder a sua salvação. Mas tem coisas que vão prender você, que pode fazer você perder a sua salvação. Tem coisas que vão prender você, a sua mente, as suas emoções, a sua alma. Não vai fazer você perder a salvação. Mas você perde bênçãos na vida financeira, na vida amorosa, no convívio, no ministério, em várias áreas. Mas, repito, ninguém é imune às armadilhas. A questão é, se eu caí, quanto tempo eu fiquei ou quanto tempo eu estou? E agora, qual é a minha decisão? Ficar nisso ou sair, ou ser livre? Por que, pastor? Porque isso faz bem para você. Você é o mais beneficiado por isso. No capítulo 18 de Mateus, o texto que a gente leu sobre o atormentador, ele ficou na prisão, sabe por quê? Porque ele não quis perdoar. Ele não quis liberar perdão. Há momentos que você tem que ir lá e pedir perdão. Há momentos que você tem que liberar o perdão. Há estratégias que, às vezes, a pessoa tem que te perdoar, e ela não consegue pedir perdão, e você vai lá e pede perdão, e ela já aproveita e pede perdão, e você cura essa pessoa. Quantos estão assim? Começa a fazer uma análise com você. Deixa eu falar algo de Deus agora, diretamente. Talvez você vive hoje, mulher, num estado emocional, que perturba o seu marido, que os filhos reclamam, que o patrão, que todo mundo sabe, o diabo já te convenceu, não, você é assim mesmo, é da sua natureza, mas isso tem destruído você por dentro. Mas isso, você sabe, que tem afastado pessoas boas, e às vezes coisas boas do seu caminho. Há portas e janelas de oportunidade que você precisa de uma maturidade maior para tomar posse daquilo, e você não consegue por causa deste sentimento, dessas armadilhas. Da mesma forma, eu falo aos homens que, muitas vezes, as armadilhas são de orgulho, feriram o seu orgulho, disseram que você não era nada, que você não era homem, que você não tinha capacidade, que você não ia ser ninguém. Não é verdade? que você seria um pé rapado da vida, um zé ninguém, que não ia vencer, que não ia ser feliz. Isso machucou você, prendeu você. Deixa eu dizer algo, diagnósticos que você recebeu de médicos, ó, não tem jeito, não tem cura, não, agora é tratamento a vida toda. Isso são linguagens no mundo espiritual, irmão. Eu vou ter que fazer outro vídeo para falar disso. São linguagens no mundo espiritual, são sons que ecoam na nossa alma, que alimentam a nossa alma, ou cura a gente, ou prende a gente nesses cativeiros emocionais. Aquela notícia ruim que você recebeu, que você recebeu, meu Deus, meu nome está sujo, meu Deus, eu perdi o dinheiro, meu Deus, me passaram para trás, me roubaram, me enganaram. São coisas que prendem você em armadilhas emocionais. É tudo que o inimigo quer. que você caia. Talvez bem num dia especial, pastor, era num dia de casamento, aconteceu isso. Era no dia da entrevista, aconteceu isso. Talvez você é um pastor, foi num dia de uma pregação, eu estava me preparando para uma batalha espiritual, pastor, foi no meio de uma campanha dessas que eu faço com o senhor, eu perdi o controle. E aí eu já desisti logo da campanha também, que eu pequei, que eu errei, é isso que o diabo quer. Que você perca as estribeiras, como a gente diz, que você perca a paciência, e você pare com tudo, o inimigo quer te parar. Não pare. Não pare. Vamos. Ai, pastor, mas está doendo, mas está sangrando. Espera, Deus vai te curar aqui agora. Tem pessoas que não conseguem obedecer, irmão, alguém, ou se submeter a uma autoridade, a um direcionamento, às vezes, porque receberam um não na vida. E aquele não te machucou. E aquele não que te machucou, você agora diz, eu vou passar por cima de todo mundo. E agora você é desobediente, você é revoltado, você é frustrado, por causa disso, do não que te deram. ou talvez esse não prendeu você no complexo inferior. Ai, agora eu não sou nada, eu não sou ninguém, realmente eu não tenho capacidade. São prisões emocionais. São armadilhas emocionais. Jeremias estava dizendo aquilo, e ele mesmo tinha caído. o estado de alma dele, a oração dele, o clamor dele, estava dando na cara. Estava expondo como é que estava a alma dele, em que ambiente que estava a alma dele. Quem é o mais prejudicado nisso tudo? Ele mesmo. Quem é o mais prejudicado? Quem é a mais prejudicada? Você mesmo. Autocontrole, domínio próprio, firmeza, espírito de fortaleza, é tudo que você precisa ter. Aí você fala, mas pastor, Jeremias desejou a morte, Jeremias disse, isso é o reflexo da alma, da alma ferida, da alma aflita. E era um homem santo de Deus, que recebia informações, revelações. O problema é que às vezes pintaram um modelo cristão, evangélico, góspel, de que a pessoa tem que ser o exemplo da santidade. Que a pessoa não tem que ter falhas, não tem que ter erros. somos vulneráveis, irmãos. Reconhece, porque é o primeiro passo. Você pode reparar uma coisa em relação às religiões, às igrejas, no geral, ou seitas, ou formas de pensar teologicamente. Eu conheço gente de igreja legalista, legalista é aquele que prende, daquela doutrina braba, daquele jugo pesadão. quando a pessoa sai de uma igreja dessa, que às vezes até se frustra com liderança, com pecado, com muita coisa, ele não consegue ir para outra igreja nenhuma, porque outra igreja nenhuma, ou outro grupo de pessoas, não é tão santo como aquele lugar onde ele estava, aquela doutrina que era santa, que ele não cumpriu. Por isso que ele saiu. Mas ele não consegue voltar porque ele não é santo o suficiente, mas ele não consegue se encaixar com ninguém porque ninguém é santo o suficiente. Ele fica desviado, não vai para um nem outro, e fica com a alma frustrada, não volta para lugar nenhum, porque ele não consegue superar. Colocaram na cabeça dessa pessoa, está numa armadilha religiosa, que são as piores que tem. Eu conheço um monte assim. Aí a gente vai conversar, a gente vai evangelizar. Não, eu só quero voltar. No dia que eu for voltar, eu vou voltar para a minha igreja, a santa igreja, a santa e santa, só conversa fiada e politicagem. Porque no fundo, no fundo, ele não quer voltar é nada. No fundo, no fundo, ele sabe que para voltar ele tem que alcançar aquele nível de santidade que jamais ele vai alcançar. Ou que não vai dar tempo na vida dele. Quantas pessoas estão assim também? Aí talvez você se pergunte, pastor, e o que a gente faz com essas pessoas? Primeiramente, não é o que faz com essas pessoas, é o que você vai fazer com você para sair dessa. O segredo é liberar perdão. O segredo é ter firmeza. É receber o fruto do Espírito e ter autocontrole, domínio próprio. É ter paz. É saber que Jesus foi traído, que Jesus foi enganado, que Jesus foi deslacerado, Jesus foi machucado, mas ele venceu tudo. E se ele venceu, nós podemos vencer. Aí talvez você fale, pastor, mas se Deus não fazer nada com essas pessoas, isso é injusto. Não se preocupe com isso. Se preocupe com você em se curar, em ser restaurado, em ser transformado, porque para essas pessoas você tem que ter em si mente. ó, 1ª testa Alonicense 4,6 Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos tenho dito e testificado a vocês. o Senhor é o seu vingador. Só para esse versículo aqui nós temos que ter um vídeo para me explicar isso para você, porque o nosso aqui já está longo demais e eu tenho que orar por você. O que você tem que aprender é colocar essas pessoas na mão do Senhor, porque Ele é o seu vingador. Não é procurar vingança por conta própria ou vingança às vezes numa oração errada. Porque se você pede justiça em prol de alguém e se você também está errado em alguma parte o Senhor é justo, Ele é o justo juiz. Se nessa situação de armadilha você também estava errado, ó, pega para você também, Ele vem sobre você também, porque Ele vai medir e vai pesar com um justo prumo. A balança que não é alterada, ela pesa certinha. Numa tradução bem mais simples, vingador é aquele que ministra uma punição. Seu irmão fez algo errado com você? Não se preocupe. Alguém se levantou contra você? Não deixa estirar sua paz. Ai, pastor, mas me irritou. Sim, mas supere. só saiba, só tenha isso em mente, que o Senhor é o seu vingador. Vingador, como eu disse, é aquele que vai administrar punições. Deixa o Senhor fazer. Interessante que não é o diabo. Tem muita gente, irmão, debaixo de sentença de Deus, sabia? Aí vem um profeta ora, outro profeta revela, um cara faz uma oração e tal, e não muda. uma hora nós vamos entrar nesses temas polêmicos. Tem gente enferma, não é demônio que está ali, é a própria mão do Senhor, irmão. Tem gente que perdeu tudo financeiramente, não é demônio, pode orar, pode fazer campanha, pode fazer propósito, não é esse o caminho, não é libertação nesse sentido, é se retratar com Deus, é resolver-se com Deus, aí não prospera. e quantos e quantos e quantos estão assim? Por quê? Porque você defraudou, você enganou, você fez isso e aquilo, não houve restituição, não houve pedido perdão, você fez aquele papel de fariseu, hipócrita e mentiroso, ah, eu vou confessar para Deus, pedir perdão só para Deus e não pede para as pessoas e deixou por isso mesmo, deixou o tempo passar, já passou anos, você se esqueceu, a pessoa se esqueceu, mas o mundo espiritual não se esquece, as coisas ficam travadas, amarradas, você está dentro de uma prisão que às vezes, próprio Deus, essas que são difíceis, vale um tema também. E agora nós vamos orar, já falamos demais, já conversamos demais, e nesta oração, eu quero que você ore comigo, já marcou joinha, já marcou gostei, já deixou like, então faz isso agora antes da gente orar, vai lá, compartilha com as dez pessoas essa palavra, porque vai ser benção. Eu quero que você ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para hoje, me ver livre desta prisão, desta armadilha emocional, de amargura, de frustração, de decepção, de ódio, de trauma, de ressentimentos, que já evoluíram, para doenças psicológicas, para doenças psicossomáticas, já evoluíram, no quadro clínico, para fazer terapia, com remédios, medicamentos, ansiedade, depressão, pânico, medo, timidez, vergonha, Senhor, remove a minha alma, destas, armadilhas, emocionais, tudo que me envolveram, tudo quanto eu caí, sabendo que ia dar errado, eu fui, sem saber, aonde isso, iria me levar, eu me deixei, ou, imputaram, colocaram sobre mim, Senhor, de qualquer forma, e de qualquer jeito, me prenderam, mas agora, Senhor, eu quero entregar, essas pessoas, nas tuas mãos, tu é o vingador, é aquele que administra, punições, aquele que corrige, aquele que transforma, aquele que traz, a devida, resposta, a devida, recompensa, o que eu quero, é que o Senhor, cure a minha alma, as minhas emoções, todo descontrole, toda explosão de raiva, todo, sentimento de depressão, de tristeza profunda, de timidez, quebra, todo este padrão, toda a compulsão, que se desenvolveu, todo o vício, que se desenvolveu, todo o sistema mental, de compensação, que trouxe, uma compulsão, por vícios, vício, por drogas, por comida, por prostituição, por falar mal, de mentir, Senhor, vai quebrando isso agora, espíritos, atormentadores, que se alimentam, das emoções, negativas, que eu tenho gerado, sejam agora, enfraquecidos, sejam agora, derrotados, e morram, porque eu não irei, os alimentar, com essas emoções, o meu espírito, encha-se agora, de força, a minha alma, encha-se agora, do fruto do espírito, ó minha alma, coma, coma, do fruto do espírito, do amor, da longaminidade, da paz, da bondade, do domínio, da temperança, coma, alimenta-se, ó minha alma, desses sentimentos, de ternura, e de amor, e seja curada, porque o amor, cura, o amor, transforma, e o amor, é muito mais, do que um sentimento, é uma pessoa, é uma atitude, e uma atitude, de amor, envolve, perdoar, receber o perdão, então eu perdoo, então eu recebo, o perdão, e declaro, que todo o mal, seja destruído, desfeito, agora, amém, não precisa você repetir, eu vou orar, pelos pedidos, que vocês estão deixando, nos comentários, aqui abaixo, do vídeo, Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar, pelo teu filho, pela tua filha, que está colocando, esse comentário, no momento, que essa pessoa, digita, que talvez, ele está falando também, ou ela está falando, eu quero, que o Senhor, capte, essa mensagem, e responda, o teu filho, responde, a tua filha, e talvez, meu irmão, minha irmã, Espírito Santo, está me lembrando aqui, coloca o nome, de pessoas, que você precisa, que essas pessoas, sejam libertas, desses cativeiros, emocionais, dessas emoções, desses sentimentos, desses traumas, dessas frustrações, também, tem muita gente, abalada, neste século, que a gente vive, os próximos, as piores doenças, e enfermidades, serão essas, irmãos, psicológicas, e psicossomáticas, coloque o nome, dessas pessoas, Senhor, cada nome, que será colocado, o Senhor, visita com o teu anjo, e ministra a cura, ministra a libertação, ministra, meu Pai, o bálsamo de gileade, na alma, dessa pessoa, e vai curando, Senhor, demônios, que tem sido, fortalecidos, e alimentados, por essa energia negativa, desse sentimento, dessas emoções, vai destruindo agora, está aí, ele apresenta, a esposa, está aí, ela apresenta, o esposo, o noivo, a noivo, namorada, a namorada, está aí, apresenta o pai, está aí, apresenta a mãe, está aí, apresenta o filho, a filha, o neto, a neta, está aí, apresenta o pastor, o líder, está aí, apresentando o liderado, o obreiro, Senhor, está aí, apresentando o funcionário, está aí, apresentando o patrão, está todo mundo, apresentando alguém, visita, Senhor, toca, Pai, e tudo que atrapalhava, tudo que impedia essa pessoa tudo que fazia essa pessoa ficar dentro desse cativeiro, quebra agora e a partir de hoje, Senhor essa pessoa não vai ficar mais travada não vai ficar mais tímida essa pessoa não vai ter mais medo não vai ter mais pânico, não vai sofrer dessa ansiedade, a partir de agora, Pai, essa pessoa recebe cura, alívio essa pessoa não fica mais perturbada essa pessoa não desenvolve mais esse ciúmes compulsivo destrutivo, essa pessoa não desenvolve mais a compulsão o vício, essa pessoa agora não pensa mais em matar, em fugir embora, de dar cabo da própria vida porque todo este mal, eu repreendo agora, eu expulso agora demônios, acabou vocês perderam saiam, saiam e saiam em nome de Jesus chega eu sentia que eu discerni gente que ficou mais leve depois dessa oração e desse vídeo saiu uma tonelada, né? comenta aí recebi pastor, foi um vídeo mais estudo eu quero que você compartilhe com as 10 pessoas hoje foi o décimo dia compartilhe com essas 10 pessoas, tá bom? marque seu joinha marque seu gostei e eu aguardo você no próximo vídeo, tá? as 21 horas amanhã nós estamos aqui firmes e fortes Deus abençoe você e aí e aí Obrigado.